Hoje vamos ensinar como já o Discord. O Discord é uma plataforma de comunicação gratuita de mensagens de texto, áudio e vídeo. Bom, aqui na tela inicial do Discord, vou estar deixando o link na descrição para vocês acessarem o site do Discord. Você pode baixar tanto para Windows ou Linux e também estar baixando no seu celular. Bem, para criar uma conta aqui no site, você vai clicar em entrar. E vai aparecer isso aqui para você. Você pode entrar com uma conta se você já tiver uma no Discord. Aí você vai selecionar aqui em Registres. Aí aqui você vai estar adicionando seu e-mail, nome de usuário, senha e data de nascimento. Bem, eu não vou criar aqui uma conta. Eu já tenho aqui o programa instalado no meu computador e vou acessar aqui. Aqui na tela inicial do Discord, vai ter três opções. Início, adicionar um servidor, onde você vai poder estar criando um servidor. Mas no futuro eu vou ensinar como criar um servidor. Isso fica para um próximo vídeo. E aqui explore servidores públicos. Vários temas de servidores que você pode estar acessando. Voltando aqui para o início. Aqui você vai poder adicionar amigos, ver os seus amigos que estão online. Ou pendentes para você adicionar. E até pessoas bloqueadas. E aqui do lado esquerdo, vai estar as suas mensagens privadas. Onde você vai poder estar conversando com algum amigo seu ou um grupo que você criou. Para você criar um grupo privado, você vem aqui no canto direito superior. E cria um novo grupo privado com as pessoas que você adicionou. Aqui é a sua caixa de entrada, que vai ser suas notificações. E ajuda, que você vai poder estar indo para o site de suporte do Discord. Aqui ainda na direita, você vai estar podendo ver quem está online. E para adicionar um amigo, você vai clicar aqui nesse botão verde. E você vai digitar o nome da hashtag do nome do seu amigo. Vou estar adicionando aqui. E vai estar em ver no pedido de amizade. Aí é só o seu amigo adicionar você. Ele vai aparecer aqui do lado. E acessando nas mensagens privadas, você vai poder enviar um arquivo para ele. Lembrando que tem limite de imagens e tamanho de arquivo que você pode enviar para seu amigo. Mandar uma mensagem. E aqui no canto direito, você vai poder estar mandando algum presente. Mas isso daqui é só para quem tem prêmio. GIFs, figurinhas e emojis. Aqui em cima, você vai poder estar iniciando uma chamada de voz. E vai ter todas as opções aqui para você. Ou iniciar uma chamada de vídeo. Aqui também são as mesmas opções. Seria silenciar. Compartilhar sua tela. Ou mostrar sua câmera, se você tiver uma câmera. E desconectar. Aqui também nas mensagens, você vai poder estar fixando as mensagens. Que você mandar para o seu amigo. Você pode mandar uma mensagem. E aqui em três pontos, fixar a mensagem. Aqui em canais, vai ter duas categorias. As de mensagens e áudios. E falando em áudios, você vai poder mexer em duas configurações. Que seriam essa daqui do microfone. Para você silenciar. Ou desativar o áudio, para você não ver nada. Para você entrar em um canal de voz, é só você estar clicando. Que vai aparecer aqui. Você pode fechar e desconectar. E tem as configurações de usuário. Que num vídeo futuro, eu vou estar explicando melhor sobre essas configurações. Vou fechar aqui em ESC. E aqui você vai poder estar vendo as mensagens fixadas. Notificações. Você vai poder selecionar a notificação. E aqui nessa opção, você vai poder estar desativando a lista de membros. Aqui na direita, você vai poder estar vendo todos os membros que estão no servidor. Que estão offline, online. Que são administradores. Ou que tem algum tipo de cargo especial. Esses daqui são os bots. Que num vídeo futuro, eu vou estar ensinando como adicionar os bots. Aqui nessa barra de pesquisa, você vai poder estar pesquisando por alguém, algum usuário ou mensagem mandada. Essas são a caixa de entrada, ajuda. E aqui você também pode estar criando uma mensagem privada. Com algum amigo ou membro do seu servidor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E acesse essa playlist para mais tutoriais. Tchau. Tchau.